Vamos ao debate? Eu vou inverter um pouquinho a ordem e começar com o Hélio Beltrão aqui, fazer um ping-pong virtual e no estúdio. Hélio, como é que você viu aí esse show do Jair Bolsonaro? E essa explicação dele é de que ele ficou em silêncio, que foi difícil ficar calado, tentando algum tipo de alternativa. Ele chega a dizer que se ele revelasse poderia ser um escândalo, mas parece que não conseguiu emplacar nenhuma alternativa. Ele não completa a frase, mas fica parecendo que seria algum tipo de contestação ao resultado eleitoral. O que você achou dessas declarações? Veja, eu acredito que ele estava realmente buscando uma forma de contestar as eleições, legitimamente, eu não acredito que ele estava planejando alguma coisa fora das quatro linhas, para usar a expressão dele, mas estava tentando contestar as eleições de alguma forma. Aliás, foi isso que aconteceu via o partido dele, o PL, que fez questionamento, na minha opinião, fez uma petição ao Tribunal Superior Eleitoral, questionando pontos do processo eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral não só arquivou, como aplicou uma multa, que eu acho que foi um completo exagero, porque todos nós temos direito a peticionar o governo sem ser perseguidos. Mas ele buscou, sim, formas jurídicas, mas, de novo, ele incentivou os manifestantes a se mobilizarem e deu a impressão de que haveria algum tipo de solução que nunca veio. Então, essas pessoas, sim, estão extremamente decepcionadas com o presidente, acham, inclusive, que muitos vão deixar de ser apoiadores dele. Pega, por exemplo, o que aconteceu antes de ontem, Felipe, que eu acho que é importante a gente mencionar, que foi a prisão de quatro pessoas, quatro manifestantes. Eu não sei três dos casos, mas eu procurei ver sobre o caso da tal Clio, que, pelo que consta, foi detida por conta de um vídeo que ela postou nas redes sociais. Eu não vi nenhuma indicação de que ela estava incitando violência imediata ou representando uma ameaça imediata. Ela chamou as pessoas, estava lá o cacique preso, ela chamou pessoas para ir para a frente da Polícia Federal, disse que achava que ia acontecer alguma ordem naquele dia de garantia da lei e da ordem pelo presidente, e foi isso. Então, se por acaso não há outras provas, até agora não estou sabendo de outras supostas provas no caso dela, mas qual é a lógica de ela ter sido presa? Por que eu estou mencionando isso? Eu acho que o presidente deveria ter mencionado esse caso específico, esse caso, não sei se por acaso, num trecho, ele mencionou alguma coisa em sentido, mas essas pessoas que estão nas ruas estão sendo detidas por causa dessa confiança no presidente, achando que ele vai resolver de alguma forma a questão das eleições, aquela coisa. Então, teve consequências, e teve consequências de uma forma que não foi bacana, na minha opinião, porque foi, na minha opinião, no caso da Clio, pelo menos, uma prisão arbitrária. Obrigado, Elie. Lembrando que essas prisões foram feitas em decorrência daqueles atos do dia 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula, e aparentemente houve uma revolta ali com tentativa de invasão da sede da PF, não estou falando aqui, claro, de indivíduos, cada caso é um caso e o processo vai detalhar a responsabilidade de cada um. Mas houve uma tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em Brasília e também a queima de oito veículos, de acordo com o Corpo de Bombeiros, entre ônibus e carros. O envolvimento pessoal é questão que vai gerar o debate da defesa com a acusação. Agora, Janaína Enoelio citou também aquela iniciativa do PL que resultou numa decisão de litigância de má-fé apontada pelo Alexandre de Moraes, com multa ali, inclusive com bloqueio do Caixa do Partido, dos fundos públicos, do fundo partidário do PL ali, principalmente. Essa teria sido uma dessas tentativas do Jair Bolsonaro de contestar o resultado. Isso virou alvo de muita discussão porque o Moraes inicialmente pediu que houvesse um aditamento para que se incluísse as urnas do primeiro turno, já que o PL estava apontando só as do segundo turno e só da eleição presidencial, portanto da eleição perdida pelo candidato do partido, enquanto o partido fez ali 99 deputados federais. E não houve esse aditamento. O Valdemar da Costa Neto, dono do PL, disse que isso geraria um tumulto muito grande. Não havendo, o Alexandre de Moraes disse que poderia indeferir, mas entrou na análise, buscou ali dados da Secretaria de Tecnologia da Informação, mas deu essa decisão pesada que, obviamente, é motivo de debate. Como é que você avalia essas tentativas que, pelo que se subentende, foram apontadas pelo Bolsonaro na live? Eu realmente fico muito preocupada com essa moda de que as pessoas não têm direito a desconfiar, não têm direito de não acreditar, não têm direito de criticar. Isso é muito preocupante. É sempre importante criar outras situações para quem hoje joga pedra se colocar no lugar. Então, isso é um fato. Eu não gosto dessa ideia de dizer que quem não confia nas urnas é criminoso, que isso é crime contra a democracia. Eu penso que esse pensamento é um pensamento autoritário e ele, sim, é perigoso. Agora, é muito questionável um partido impugnar uma eleição apenas na parte que lhe prejudica. Se o argumento ali era um argumento de hardware, era um argumento das urnas de determinada data, esse argumento haveria de impactar primeiro turno e segundo turno. Haveria de impactar eleição de presidente e eleição de governadores. Não dá para o PL dizer que as urnas servem para o primeiro turno, para senador, para deputado, para governador, mas não servem para presidente. Então, a má fé está aí. Daí a dizer que é caso de aplicar uma multa de 22 milhões é outra história. Então, o problema foi o seguinte, é a manipulação. Infelizmente, o petismo e o bolsonarismo, eles têm muitos pontos ali de contato. Até a figura, o populismo do Lula com o populismo do Bolsonaro, tem muita proximidade. Então, eles querem criar. O que é importante para eles é certo. O que não é interessante é errado. O princípio, entendeu, e analisar as coisas com algum distanciamento é algo que se perde. Quando o presidente Bolsonaro foi eleito, só para fechar aqui, eu disse a ele, presidente, o senhor não está sendo eleito por bolsonaristas. O senhor está sendo eleito por uma pluralidade de pessoas. Ele se iludiu, passou quatro anos falando para um único público, e, em certa medida, governando para esse público e deu no que deu. Então, a mesma coisa que eu disse para Bolsonaro, porque eu quero o bem do meu país, eu digo para Lula. Ilusão dele achar que se ficar quatro anos lacrando, mesmo tendo o apoio da imprensa, das universidades, dos artistas e tudo mais, que isso vai ter um final feliz. Porque ele foi eleito porque a maioria não queria Bolsonaro, houve uma inversão. Mas não são lulistas e não são petistas. É uma pluralidade. Então, se começar a governar também só para pequena turma, rapidamente vai desandar. Teve um duelo muito grande do anti-bolsonarismo com o anti-lulismo e anti-petismo. Inverteu. Em 18, muita gente que não convergia. Eu nunca fui bolsonarista. Fiz campanha para ele em 18, porque eu não queria o PT. Isso inverteu. Ele radicalizou tanto com essas falas que hoje ele provou que era tudo bravata. Bravata. Entendeu? As pessoas se assustaram. Pessoas que votaram nele, que o apoiaram em 18, se apavoraram. Não, melhor. Como o colega aqui disse. Não, melhor a democracia. As pessoas se apavoraram. Entendeu? Era bravata. Porque ele queria jogar para essa meia dúzia. Ou 15%. PT tem um pouco mais de votante cativo. Mas não passa dos 30. Então, ou as pessoas que chegam ao poder começam a ter um pouquinho de espírito de estadista e entender que isso aqui é um país que, na verdade, é muito multifacetado. Entendeu? A pessoa tem que se abrir. Tem que se abrir. Governar e falar para um único nicho não vai dar certo. Eu acho que é muito importante. Lula teve uma primeira fase. Errou muito. Peço a Deus que tenha aprendido com os erros. E teve aí o governo de Bolsonaro para ele analisar. Peço a Deus que aprenda também com os erros do antecessor. Porque Bolsonaro passou quatro anos lacrando na internet. Deu o que deu. Lula agora veio lacrar hoje, não foi? Espero que reflita para o país não desandar. Você tocou num ponto aí também sobre a judicialização que tem acontecido muito na política, de tudo ser levado aos tribunais superiores. Muitas dessas iniciativas jurídicas, independentemente da argumentação do juízo que se faça sobre cada ponto que você distinguiu, elas são feitas também com o interesse político, de engajar pessoas, de alimentar narrativas. E me parece que isso aconteceu nessa iniciativa do PL, independentemente dessa hipótese de o resultado ser realmente contestado, de as urnas serem impugnadas. Os manifestantes estavam nas ruas, bolsonaristas estavam nas ruas e houve essa iniciativa que foi espalhada pelos grupos de WhatsApp como uma esperança. E agora o Bolsonaro está mostrando, olha, não deu, não conseguimos resolver nada. Casa Grande, como é que você avalia esses trechos da live, o choro do Jair Bolsonaro e toda essa questão que os colegas estavam avaliando? Então, a questão da live, do choro dele, eu não posso me sensibilizar de forma nenhuma. Porque quantas pessoas choraram durante a pandemia? Quantas famílias choraram enquanto ele imitava uma pessoa que estava com falta de oxigênio? Quantas pessoas choravam quando ele falava, e daí eu não sou coveiro? Quantas pessoas choraram? Então, assim, esse choro dele foi por causa de uma derrota, não foi por causa de uma emoção relacionada ao país, foi por causa da derrota. Isso, só isso mexeu com ele, só isso durante quatro anos mexeu com o Jair Bolsonaro, a derrota. Ele não, ele sempre ganhou, não sabe perder, ele foi derrotado nas urnas, tá? E isso sim, mexeu com o emocional dele. Ele ficou dois meses sem falar, porque eu tenho certeza que a vontade dele era chegar e incentivar tudo o que estava acontecendo. Porque ele fez isso durante quatro anos. Era impossível eu pensar que uma pessoa ia mudar o pensamento dele, ou o modo de se comportar, em três meses. Sendo que três anos e pouco, ele se comportou e teve uma fala só para aquelas pessoas, como a Janaína falou. Falas muitas vezes incentivando o ódio, muitas vezes, incentivando manifestações um pouco mais agressivas, muitas vezes. Deu a entender diversas vezes que o movimento era esse mesmo. Em três meses, nos últimos dois, três meses, para mim é impossível uma mudança de comportamento, uma mudança emocional. Eu falo isso porque eu fiquei internado um ano dentro de uma clínica para recuperar da droga, psiquiátrica, psicológica e tudo mais. Demorou um ano para eu começar a mudar o meu conceito, a mudar a minha visão e pensar que eu poderia ser uma coisa diferente. Um ano. E depois que eu saí, tem mais vários anos que eu continuo fazendo o meu tratamento e cada dia eu vou modificando, eu vou tendo uma visão diferente, eu vou conseguindo modificar o meu comportamento, os meus pensamentos, e os meus princípios, os meus valores ficam mais fortes. Mas em três meses, com um cara que está com bronca, com raiva, que perdeu, não acredito de forma nenhuma que o emocional dele foi mexido porque ele está preocupado com as pessoas que estavam na rua, tentando algumas manifestações normais, outras manifestações golpistas e outras terroristas. E ele, minimamente, não estava preocupado com ninguém, ele estava preocupado com a dor dele. Eu acho que ele chega a ser um cara ditador, eu acho que ele chega a ser um cara autoritário, porque o narcisismo e o egoísmo, ele faz parte de uma pessoa autoritária. O cara pensa só nele, o cara tem a visão dele. Então, o que mexe com ele é aquilo que afeta ele. Ele demonstrou nesses quatro anos que ele não tem uma preocupação emocional com a sociedade brasileira. Ele demonstrou isso. Então, assim, cara, não é questão de eu ser do PT ou ter apoiado o Lula, nada. Não é essa a questão. Porque se tivesse, por exemplo, um candidato também que lutasse pela democracia, por exemplo, eu gosto da Simone, gosto muito da Simone. De repente, eu posso apoiar a Simone se ela for candidata, se o trabalho dela no Ministério for legal. Eu não tenho esse problema com o candidato ou com o partido. Eu tenho, sim, com a democracia. O meu compromisso, como cidadão brasileiro, é defender a democracia ou lutar por ela. Seja, claro, não pego em arma, sou contra a violência, mas luto como lutei nas diretas, como lutei na anistia. Do meu modo, do meu jeito, cada fase diferente. Hoje, eu sou um cara com 59 anos, eu tenho uma visão diferente, aprendi muito. Eu tenho um modo de reagir. Em 79, eu tinha 16, quer dizer, foi uma participação ali, também de uma empolgação de juventude. Depois, eu fiz parte das diretas, já era um cara de 22 anos, já sabia o que eu estava fazendo, já sabia o que eu queria e vi como funcionou. Então, eu não me sensibilizo com nada do Jair Bolsonaro. Eu não sei, cara, eu não consigo ver nada nele. Eu não tenho a mínima confiança no que ele fala, eu não tenho a mínima confiança no comportamento que ele demonstra. Eu acho sempre que tem alguma coisa por trás, eu acho que sempre tem um jogo. É essa a impressão que eu tenho dele, entendeu? Então, eu não consigo confiar, não dá para confiar em quem joga. Eu não gosto de confiar em quem joga. Lembrando que a Simone, citada pelo Casa Grande, é a Simone Tebbit, futura ministra do planejamento no governo Lula. Lucas Berlanza, a sua avaliação. Bom, Felipe, parafraseando mais uma vez o professor Marco Antônio Vila, que esteve aqui no programa e disse isso, estava na ocasião. Eu não vou fazer aqui nenhuma psicologia de butiquim para avaliar o que passa pela cabeça do presidente, como é que ele está se sentindo. Eu não sei, não tenho propriedade para dizer isso. Eu vou apreciar atitudes e palavras. O que eu vejo é realmente uma insatisfação profunda com a derrota e o fato, mais uma vez eu enfatizo, de que ele deveria ter sinalizado para essas pessoas, que como eles estão insatisfeitas e muito mais, que estão nas ruas protestando, deveria ter sinalizado para essas pessoas, que essas expectativas, esses clamores por algo disruptivo não iriam dar em nada, porque nunca houve factualidade nessa hipótese. Nós não estamos no Brasil pré-anos 60, nós não estamos no mundo da Guerra Fria, não haveria nenhum respaldo internacional de maneira nenhuma. Nacional, no máximo, muito pouco e insuficiente para uma saída, para uma adoção de um caminho dessa natureza. Então, essa hipótese nunca foi realista, nunca foi factível. Eu acho que todo mundo tem o direito de questionar, como disse o Hélio, peticionar para colocar em dúvida o resultado de uma eleição, faz parte do processo democrático, não é antidemocrático, mas a hipótese de uma solução de força nunca foi uma hipótese real no Brasil de 2022. Sobre as perspectivas, a questão da lacração, o que virá, eu acho que esse tweet, esse comentário, esse gracejo do Lula só vem coroar os movimentos que ele vem adotando nas últimas semanas, nos últimos dias, a própria montagem do Ministério, em que você tem ali oito pastas distribuídas entre alguns desses partidos do centro, esses partidos mais fisiológicos, PSD, MDB, e o próprio União Brasil ganhou algumas pastas, mas o grosso do seu governo, o grosso da composição ministerial está com a esquerda. É o próprio PT, maciçamente, é o PSB, o PCdoB, o PDT, até o PSOL tem aquele Ministério dos Povos Originários, que é um dos vários ministérios e departamentos que o PT vai criar apenas para, como disse a Janaína, fazer lacração. Então, eu não vejo nenhuma perspectiva de que o Lula vá fazer a diferença nesse esforço de fazer com que haja uma união nacional, uma pacificação dos ânimos. Eu não vejo nenhum sinal de que isso vai acontecer. Vai ser um governo de esquerda e um governo petista, com um discurso revanchista e belicista, como vem sendo a militância nos últimos dias, nas últimas semanas. Eu não acho que haja qualquer perspectiva de que isso se altere do governo Lula. Todos quereríamos que fosse assim, mas vendo as atitudes do Lula e conhecendo a sua trajetória em 20 anos de história do Brasil, o que ele representa, o que ele sempre representou, seria quase como torcer para a chuva cair do solo para o céu ou para o sol girar em torno da terra, esperar algo diferente.